Então é o seguinte, eu fiz um vídeo sobre a impressora da HP e vocês gostaram bastante, eu fiz um vídeo dando a minha opinião geral sobre ela e também dando algumas dicas ali né, pra você configurar ela e também sobre o abastecimento também das tintas. Mas teve gente que comentou algumas outras dúvidas e eu achei interessante fazer um outro vídeo pra esclarecer mais algumas coisas, que depois que eu fiz o vídeo que eu lembrei que eu poderia ter comentado. E não só isso, eu tenho aqui em mãos também esse papel aqui, não sei se vai focar muito bem, mas esse aqui é o papel de 180 gramas, um papel um pouquinho mais grosso que nós vamos testar aqui também a impressão e também tenho aqui o papel fotográfico, que a gente vai imprimir aqui uma imagem. Esse papel aqui que também é o mais grossinho de 180 gramas também é conhecido como papel para desenho, dependendo da papelaria onde você for comprar. E vamos lá, vamos aí, bora pro vídeo, vamos testar essa impressora, vou passar umas dicas aqui pra vocês que talvez você esteja imprimindo de forma errada, que tem como você imprimir de forma errada sim. Então, vamos lá, já deixa aquele seu like, se esse vídeo te ajudar também, compartilha aí com seus amigos e é nóis, vamos lá. Bom, primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, vou aí pra tela aqui do meu computador. Se você for imprimir pelo computador e pelo celular, o conceito é o mesmo. Aqui eu tenho, por exemplo, uma imagem, né, que é uma imagem normal, que é uma capa aqui de vídeo, a capa do vídeo do Canva, inclusive quem não viu eu recomendo muito assistir. E se eu colocar aqui, ó, se eu clicar com o botão direito em cima dela, no meu caso no Windows 11 eu clico aqui em mostrar mais e aqui daí vai ter a opção imprimir, tá vendo? Eu clicando aqui no imprimir, olha só o que vai aparecer. Aqui você tem como botar, ó, primeiro selecionar a impressora, né, se você tem mais de uma, você seleciona aqui o modelo da sua. E aqui você tem que botar o tamanho do papel, às vezes o que acontece? Tem gente que comentou também lá no meu vídeo, eu vou ver se eu acho os comentários e eu vou colocando aqui. Que a impressão não tava ficando muito boa, não tava uma impressão muito limpa, não tava uma impressão legal, de forma geral. E essa impressora, ela imprime muito, muito bem, porém você tem que ter um pequeno cuidado nessa hora que você manda uma impressão, por exemplo, aqui do computador. E também teve gente que falou sobre a proporção da imagem, que, né, que tava vindo um pouquinho menor do que a folha, um pouco maior, tava cortando. Você tem que fazer o seguinte. Bom, você com a imagem aqui, né, você colocou que é pra imprimir, você vai clicar aqui, ó, tem essa opçãozinha que normalmente vai tá marcada. Ajustar ao enquadramento, no caso, né. Se você clicar, você vai ver que a imagem vai ficar ali, ó, vai aumentar, vai cortar um pouquinho aqui em cima, né, no caso dessa minha imagem aqui, ela é uma imagem 1920x1080. Então, o que acontece? Eu não posso imprimir essa imagem com essa opção marcada, que senão vai cortar aqui, ó, um pedaço da imagem. Você tem que cuidar isso aqui na hora de imprimir. Aqui, você também tem que selecionar o tipo de papel, né, como eu falei anteriormente. No caso, se é folha A4, carta, se você clicar aqui em mais, olha a quantidade de papéis que você tem como imprimir. No caso também de fotografia, ou algum outro tipo de documento que precisa sair em outra proporção, você pode já deixar aqui marcado, ó, em centímetros, ó. Aqui, 4x10 polegadas, que no caso é correspondente a 10x30 centímetros. Aqui você pode selecionar. O mais comum, né, é o papel A4. Até esse papel aqui mais grossinho, que depois eu vou imprimir um desenho aqui com vocês. Esse papel aqui, ele é no formato A4 padrão. E aqui, ó, aqui também tem dois pontos que as pessoas não cuidam normalmente na hora de imprimir. Que aqui é qualidade, ó. O padrão é sempre vir no normal. Se é uma imagem, assim, que nem essa daqui, que tem bastante cor, tem mais detalhe. No caso, se eu fosse botar agora, eu não ia botar no papel fotográfico. Mas aqui você tem que botar, ó, não é no normal, tem que colocar no ótima. E aqui também, o papel que você vai escolher. No caso, se eu for imprimir agora nesse papel aqui, que é o fotográfico, eu tenho que colocar aqui, ó, papéis fotográficos HP. E aqui você pode escolher outras variantes, ó, papel comum, papel para brochura, enfim. Se você colocar o papel comum, vai ser como se fosse uma folha aqui de ofício normal, uma folha A4 comum. Então, ela não vai dar aquela qualidade perfeita na imagem. Então, primeiro você vai fazer o quê? Configurar o tamanho e a qualidade da imagem. Se é uma imagem, vamos dizer, só um texto, você pode colocar no normal, não tem problema. E você vai clicar aqui em ótima e escolher o tipo de papel. Que no caso, é esse um erro que pode estar acontecendo. Tem gente que falou que ali estava imprimindo fotografias no papel desse aqui, o especial fotográfico, e não estava ficando muito boa. E ali é só você clicar aqui em imprimir. Claro, aqui do lado também já tem outras opções. Aqui você pode já deixar em formato carteira. Aqui, ó, será que 13 por 18 centímetros já tem outros tamanhos, né? Essa aqui eu estou dando só o exemplo numa folha inteira, né? Numa folha A4 comum. E agora eu vou mostrar para vocês com arquivo nesse tipo aqui, ó, no PDF. Eu vou abrir aqui esse arquivo. Nesse meu caso aqui eu tive que abrir o arquivo, né? Porque era um arquivo muito grande. Aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, nessa partezinha aqui de cima. Se é um arquivo em PDF que ou vai abrir no navegador ou vai abrir em algum outro programa. Você sempre vai procurar por esse desenho aqui, ó, da impressora. Você clicando, você vai ver que vai aparecer uma interface um pouco diferente da outra, tá vendo? Por isso que eu estou mostrando para vocês. Aqui você vai fazer a mesma coisa, selecionar a impressora. Que também pode ser que dê erro nessa hora que esteja selecionada algum outro dessas opções. Aqui o número de cópias. Aqui o tipo da imagem. Se você vai imprimir no modo retrato ou no modo paisagem. Que daí é a imagem na horizontal, né? Deitada. Aqui você pode escolher opções para imprimir somente algumas páginas que você queira. Como botar aqui personalizada. Página 1, 2, 7, 9, enfim. E aqui somente páginas pares, somente páginas ímpares ou tudo. Aqui a opção de cor, né? Padrãozinho para você colocar se você quer imprimir preto e branco. Aqui, ó, você pode colocar impressões dos dois lados, ó. Que daí ela vai começar a imprimir. Vai imprimir metade. Vai deixar tudo impresso direitinho. Um lado. Aí você vai pegar todas as folhas, coloca aqui. Pode imprimir de novo ali do outro lado. E vai ficar tudo bonitinho. Isso aqui me salvou bastante. Economiza bastante folha, inclusive. E aqui você tem a opção mais configurações, ó. Você vai clicar em mais configurações. E aqui que também vem uma coisa que as pessoas se confundem. Aqui também você tem que selecionar o tipo de papel. E aqui, ó, o tamanho, ó. Ajustar a área da impressão, tamanho real. Ou aqui a proporção que você quer. Se é um arquivo que você imprimiu, ficou ali cortando muito a borda, você diminui. Que nem essa aqui eu tinha deixado como exemplo. Tinha ficado meio grande ali uma imagem que eu fui imprimir. Cortou muito na folha. Então eu diminui para 97%. Daí ficou perfeito. E aqui também a qualidade, ó. Quanto mais EPI você botar, melhor. Mas aqui 600 já está de boa. Mas se botar 1200 também vai ficar uma imagem mais limpa. Se for, como eu falei, uma imagem que você precisa ter mais resolução. E aí é só você clicar em imprimir. Então basicamente é isso aqui para você imprimir uma imagem. O cuidado que você precisa ter. Você precisa verificar se o tamanho da folha está adequado. Que teve pessoas que também foram botar umas folhas um pouco maiores aqui, né. Que você consegue botar folha maior nessa impressora do que uma A4. E só que você precisa fazer a modificação ali. Ou também se for no celular é a mesma coisa. No momento que você vai abrir um arquivo, por exemplo, em PDF. Para colocar e imprimir pelo celular. Você tem essas opções lá em cima. Onde você vai colocar ali a qualidade da imagem e o tipo de folha. E agora sem mais enrolação. Vamos fazer aí as impressões. Vou mostrar para vocês aqui. Vou selecionar um desenho para fazer nessa folha aqui. Que é a mais durinha. Para a gente ver como é que vai ficar. E depois eu vou imprimir duas imagens no papel fotográfico. E depois eu vou mostrar para vocês. E bom galera, impressões feitas. Como vocês viram aqui. Eu imprimi alguns desenhos. Eu vou estar mostrando mais de perto, né. Que aí pelos inserts vai ficar melhor. Mas bom, imprimi alguns desenhos, né. Dois desenhos apenas de traços nessa folha aqui. Que é essa folha de 180 gramas. Que é uma folhinha um pouco mais grossa. Eu vi que bastante gente utiliza essa folha aqui para desenho mesmo. E também utiliza para fazer moldes ali. Tanto para fazer recortes em EVA ou enfim. As pessoas utilizam muito para molde. Porque ela é uma folhinha mais durinha. E ficou muito boa. Ficou perfeita. Não ficou nada desfocado. Imprimir aqui dois desenhos coloridos, né. Inclusive imprimir aqui o de inscreva-se. Se você também é novo aqui no canal, convido a se inscrever. E imprimir aqui o Mickey, né. Para só ter uma imagem colorida. Para a gente ver como é que fica também o contraste nesta folha. Se vai pegar bem ou se vai ficar meio apagado. Mas ficou muito, muito bom. E agora sobre o papel fotográfico. Eu gostaria de comentar duas coisas. Primeiro, eu fiquei impressionado com essa segunda imagem. Por quê? Até então eu tinha feito apenas impressões, né. De fotografias que eu tinha tirado na minha câmera. Que tem uma resolução maior. Aí eu só usei esse papel fotográfico. Só para imprimir imagens que eu mesmo tinha registrado na minha câmera. Entretanto, essa segunda imagem aqui. A minha mãe tinha tirado pelo celular dela. E ela também me enviou essa imagem pelo WhatsApp. E pelo WhatsApp vocês sabem que perde um pouco de qualidade. Então eu fiz download dessa imagem pelo WhatsApp. Para mim ver também como que ela ia ficar. E ficou muito, muito bonita. Eu estou mostrando para vocês aí de perto. Ali dá para ver bem a espuma. Dá para ver o mar lá no fundo. Ali o céu. Claro que teve ali o desfoque. Porque ela focou na espuma ali. Mas ficou a imagem perfeita, perfeita, perfeita. E a imagem de cima é a capa do meu vídeo. Que também convido vocês a assistirem. E ficou perfeito. Não ficou nada borrado. Não ficou nenhum detalhe. O meu cabelo ficou bem nítido. Ficou muito, muito bom. Ficou a imagem bem limpa. E também outra coisa, né? Quem for comprar papel fotográfico tem esse lado aqui que é um brilhoso. Que você vai ver que ele tem tipo uma peliculazinha. É esse lado aqui que você tem que deixar para frente, no caso, né? Para a imagem ficar nele. Para ficar aquele brilho. Para ficar bonito. Outro ponto também que eu queria comentar sobre você setar aqui no seu computador, né? Ou no seu celular também. Colocar papel fotográfico. É que a impressão vai demorar um pouco mais. Que nem eu coloquei aqui qualidade ótima. E coloquei ali que era um papel fotográfico. Já identifiquei para a impressora qual papel que eu estava utilizando. E ela demorou um pouco mais que o normal. E isso daí é um ponto que eu preciso dizer para vocês. Quem for usar para imprimir fotografias vai demorar um pouquinho mais. Uma impressão normal que demora de 5 a 7 segundos. Ela vai demorar ali uns 20 a 25 segundos. Dependendo da imagem. Nesse meu caso aqui foi duas imagens que tem pontos bem diferentes. Pontos mais escuros, mais claros, enfim. Mas demorou um pouquinho mais do que uma imagem convencional. Uma imagem preto e branco. Ou uma imagem mais básica. E ambas as impressões nesses papéis especiais, por assim dizer, ficaram muito, muito boas. E queria que vocês comentassem aí para mim. Se vocês têm alguma outra dúvida. Gostariam que eu fizesse um outro vídeo respondendo. Que eu vi que vocês gostaram bastante. Fico muito, muito feliz. E sempre que eu puder estar ajudando. Eu vou estar buscando ajudar. Eu respondi bastante gente já nos comentários. Teve pessoal que foi lá no meu Instagram também comentar. Eu também fui respondendo por lá. E bom, gostaria de responder só mais duas coisinhas. Que uma era um cuidado que vocês precisam ter. Quando vocês forem mover ela de um cômodo para o outro. De um escritório para o outro. Enfim. Se ela tiver com tinta que nem está essa minha agora. Vocês sempre tem que carregar ela bem firme e reta. Para não ficar mexendo ali as tintas. Para acabar não entupindo ela para ali. Os bicos, né? Na parte interna. Então carregue ela sempre firme. E não vire ela. E o outro ponto também é uma pergunta que um inscrito tinha feito aqui no canal. Que é sobre qual o preço das tintas originais dessa impressora. Bom, essa daqui vem com os refios, né? Os pequenos. Tem kits que você encontra ali na casa de R$90. As quatro cores, né? O preto, aqui. O azul, o amarelo e o rosa. Você encontra ali por R$90. Ou também você encontra tintas similares, né? Que você consegue utilizar nela também. Em tubos grandes ali na faixa de R$120. Que daí os tubos maiores. Aí vai durar também um século aí. Mas também é uma opção. Então galera, tirado essas dúvidas aí. Sobre como você imprimir da forma correta. Setar a qualidade ali que você quebra a sua imagem. O tipo de papel. A proporção. E tudo isso que eu respondi aqui nesse vídeo. Se te ajudou, gostaria de pedir para você deixar o seu like. E também se inscrever se você é novo por aqui. E compartilha aí com seus amigos que querem uma boa impressora. E também acessa o linkzinho que está na descrição. E compartilha com ele. Porque olha, é um produto que vale muito, muito a pena. Então é nóis. Tamo junto. Um beijão. E até o próximo vídeo.